Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meninos também, né? Qual a dica de hoje, Lili? Hoje temos dicas maravilhosas para surtarem, para começar fevereiro com fé e o pé direito. Tem presente, tem novidade e tem promoções especiais, tá? Dessa república para você. Bom, tem um combo, tá? Mega especial, que se você chamar a partir de amanhã e o link, tá? Do Instagram deles e o WhatsApp vai estar na descrição, logo aqui embaixo no vídeo. Chamando eles amanhã, você vai estar encontrando um super combo, tá? Que vai ser o combo Lili, combo Lili, você vai estar levando sete modelinhos de papelita, aqui eu só tenho cinco, tá gente? Sete, cinquenta cada papelita, você vai estar ganhando uma caneca. Esse é o combo Lili, e o combo Lili 02 tem tudo isso que eu falei e mais a etiqueta, que ele vai estar apresentando para vocês, tá? Então, lembre que está super na promoção, não perca tempo do Instagram deles, vão estar na descrição do vídeo e o WhatsApp também. E, agora vamos ao presente, gente? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, olha que coisa mais fofa, isso aqui é por fora, não faz parte do combo não. O que eu pedi para eles estarem fazendo? Tanto essa craft, como essa de tecido. E olha que eu mudei a logo, né? Vocês viram? Olha as tags, que coisa maravilhosa ficou. Sete modelos de tag, papelita, cinquenta cada modelo. Você vai estar ganhando a caneca. E tem o combo, tá? Que eu agora não me lembro do preço, que tem a etiquetinha. Lili, que etiquetinha é essa? Olha aqui, ó. É aquela pequenininha para estar colando na xuxinha ou no biquinho de pato, gente. É para fazer acabamento ali, ó. Perfeito. Vou estar usando nas duas, ó. Bem pequenininha. E cadê o biquinho de pato para mostrar aí? Para fazer o acabamento aqui, ó. No biquinho de pato. Espera aí, que ela é tão pequenininha para segurar. Olha que lindo. Então, vai lá ver todas essas novidades. E o presente, presentez. É o seguinte. Durante todo o mês de fevereiro vai estar todas essas promoções que eu falei, né? Todas essas novidades. E aqui, tá? Você comentando, comentando. Eu quero esse presente da C-Republic. Duas meninas vão estar podendo ganhar esse super combo. Durante todo o mês de fevereiro. Vai até dia 20, tá? A live eu vou fazer entre o dia 20 e 22 de fevereiro. Mas lembre de vir aqui e conferir para saber se você ganhou ou se você vier participar. E as regrinhas são quais? Curte o vídeo, tá? Comenta. E se você tiver Instagram, você corre lá e segue os dois Instagrams que vão estar na descrição desse vídeo, tá bom? E compartilha também para outras meninas virem participar. Bom, compartilhar não é regra, tá? Compartilhar é só um pedido. E aproveita e chame elas para vir participar, para vir se inscrever no canal. Porque quando chegar aqui, quando a gente bater 3-0-0, eu vou trazer um mega presente de agradecimento para comemorar. Então, ó, meninas, tá aí? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Quero agradecer os meninos que sempre vêm, tá? De todo o coração, tá aí ajudando, abençoando, incentivando. E é isso aí. E, ó, link deles, o telefone do WhatsApp, tá na descrição do vídeo. Um beijo para cada uma de vocês. Boa sorte. Participem bastante, quantas vezes quiser. Só cuidado para não ficar bloqueado. Então, vai participando moderado, né? E até a próxima dica. Beijo!